Eu sou o Pedro HMC e esse é o Deu na Semana, o jornal que traz notícias que você não vai ver no Jornal Nacional, que o William Bonner tá muito ocupado tampando o reflexo do redator careca. E antes de te chamar escalada, não sei se todos vocês sabem que agora o canal tem uma programação fixa mensal, pra você saber quando que vão rolar seus quadros favoritos aqui no Põe na Roda. Passa no nosso Facebook que a programação tá sempre lá na capa, agora tem dia certo pro 24 Perguntas, pro Novo Ajuda Põe na Roda, que aliás, vocês já viram, tá muito legal, a gente chama os convidados dentro do programa, tem dia também pro Grandes LGBTs da História, tem dia de esquete de humor, dia de reportagem, dia do Deu na Semana. Ah, falar em 24 Perguntas, olha quem vem por aí. Galera, eu vi que vocês estão aí curtindo o meu clipe novo, minha música nova, Downtown. Então eu quero chamar vocês pra assistir diretamente aqui do meu lançamento dessa música nova. A gente gravou um vídeo muito legal pro Põe na Roda, então vai lá pro YouTube conferir. Beijo! E tem mais novidades vindo por aí, fica ligado aqui no canal e em todas as nossas redes sociais, que a gente vai avisando vocês. Agora sim, na edição de hoje você vai ver, Pink nega a cara de debocha enquanto a Cristina Aguilera tava cantando, e a gente tem o vídeo pra provar o que a Pink tava assistindo de verdade. No close certo, australianos aprovam um casamento gay. No close errado, o deputado anti-LGBT renuncia depois de ser flagrado em cena de sexo gay no gabinete. E falando em sexo gay, tem o Momento Tô Úmida, com Cauã Raymond fazendo exatamente isso. No Bem Vindo à Vale tem um hétero e uma lésbica, e ainda o Primeiro Beijo Gay em uma novela mexicana. Eu chorei mais que com Maria do Bairro. A cantora Pink negou que estivesse fazendo cara de debocha ao assistir a performance da Cristina Aguilera no American Musical Awards. A Cristina Aguilera tava fazendo covers de Whitney Houston quando a Pink apareceu na plateia com essa cara aí, olha. E é verdade, gente, eu preciso defender a Pink, ela não tava fazendo cara feia pra Cristina Aguilera. A gente tem o VT real do que que tava acontecendo e ela tava assistindo no Momento, olha. E falando nela, cantora Pink tá sendo acusada por fãs da Anitta de plágio pelo clipe de Beautiful Trauma. O que vocês acham? Sim ou não? Aos fãs da Anitta, vale lembrar que na história do pop ela já foi acusada de copiar a Beyoncé. Aos fãs da Beyoncé, ela já foi acusada de copiar uma galera, inclusive até a Viviane Araújo. Que dizem que recebeu o bastão da Gretchen, que por sua vez copiou a Azulieira da Trinity Taylor, que copiou a Fran da Família Dinossauro, enfim. O que vocês acham, hein? Eu sinceramente penso que nem tudo se cria, muito se copia. Acho que até rolam umas referências, mas isso é normal, galera. Não? Comenta aqui embaixo. Na Austrália, desde o ano passado, políticos quiseram tirar o corpo fora da votação sobre casamento gay pra não se comprometer e deixaram a população decidir. Isso mesmo, eles deixaram a maioria votar pelos direitos das minorias. Bizarro, né? Aí que aconteceu o plebiscito no país e agora, felizmente, 62% dos australianos votou sim ao casamento gay. Com a votação, agora os políticos australianos devem ser obrigados a formular as regras do casamento homoafetivo no país, que deve começar a valer a partir do ano que vem. A medida deve tornar a Austrália o 25º país onde gays podem se casar. Agora só faltam mais 168. Nos Estados Unidos, o deputado anti-LGBT Wes Goodman deixou o cargo depois de ser flagrado fazendo sexo gay no seu gabinete. Em comunicado à imprensa, ele se desculpou pela atitude que disse reconhecer com vergonha, mas que seus ideais de um pai e uma mãe em um casamento natural e comprometido valem a pena serem perseguidos e serem protegidos. Você vê que nos Estados Unidos, pelo menos o político tem a dignidade de deixar o cargo, né? Quando acontece uma coisa assim. Aqui no Brasil, o Feliciano tá aí, ó, fazendo progressiva no cabelo, continua pagando de homofóbico e ninguém diz nada. Eu, particularmente, acho mais comprometedor você ser pego fazendo a progressiva do que dando c******. No México aconteceu o primeiro beijo gay em uma novela do país. Vamos ver a cena. Essa cena aí aconteceu na novela Papa toda madre e agora é só esperar o SBT comprar os direitos, o que a julgar pela data em que fizeram as novelas que eles passam hoje deve acontecer em 2047. A ex-RBD, Maite Perrone, que protagoniza a novela, comemorou a conquista no seu Instagram, diferente dos mexicanos homofóbicos, que nesse capítulo choraram mais que Maria do Bairro. O bem-vindo ao Vale de Ouro, o bem-vindo ao Vale de Ouro, o bem-vindo ao Vale de Ouro. E hoje, bem que poderia chamar a bota fora do vale. Acontece que o participante do X Factor britânico, Joel Fischel, finalmente respondeu numa entrevista os rumores que rondavam sua sexualidade. Desde o começo da última temporada do reality musical, muitos fãs do programa tinham por certo de que ele era gay e falavam dele assim nas redes sociais. Só que ao contrário do que o público já tinha como certo, ele disse que é hétero. Ele afirmou, sempre fui meio afeminado e por isso todo mundo presume que eu sou gay, mas eu sou hétero. E fica aí uma lição, né galera? A gente que luta tanto contra os rótulos não pode sair rotulando um cara só por ele ter um jeito mais feminino, né? Sexualidade, maneira de agir sendo mais feminino, a pessoa sendo mais masculina e identidade de gênero podem corresponder em muitos casos, mas são coisas diferentes. A atriz Rutina Wesley, da série True Blood, se declarou lésbica publicamente. Ela postou uma foto com a namorada no seu Instagram e colocou na legenda You are the sunshine in my life. Ou seja, você é o brilho de sol na minha vida. Não é lindo? E cafona, mas é lindo. E quem também veio pro Vale essa semana foi a rapper da Uganda, Keko, que vive no Canadá. Ela saiu do armário em um post no Twitter onde ela escreveu Minha bunda gay é livre e ainda vai ter um casamento. Pode acreditar. Em entrevista, ela afirmou que se sente livre vivendo no Canadá. Longe de toda a homofobia da Uganda. Pra quem não sabe, na Uganda é crime punível com prisão ser gay. No momento Tô Úmida de hoje tem Cauã Raymond e Matheus Nassergalli, que protagonizam uma cena de sexo gay no novo filme Piedade. Na história, os dois se conhecem depois que o executivo, vivido pelo Matheus, deixa São Paulo pra ir até Recife encontrar o personagem do Cauã, que trabalha no cinema pornô famoso na cidade. Sobre a experiência, o Cauã afirmou É bem hardcore, acho legal contar uma história mais erótica e não tive pudor nenhum. E depois dessa declaração aí do Cauã, seguem imagens exclusivas de como tá o cinema aqui do Vale antes mesmo da pré-estreia desse filme. E como eu sei que vocês vão sair daqui e procurar essa cena por aí pra assistir, né? Esse foi mais um Deu na Semana. Curtiu o jornal? Deixa o seu joinha. Se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações. E lembrando, galera, o Põe na Roda agora tem uma programação fixa dos novos vídeos. Fica de olho aqui no canal, fica de olho no Facebook, no Instagram. Agora tem dia certo pro 24 Perguntas, um novo ajuda Põe na Roda que tá arrasando. Tem dia também pro grandes LGBTs da história. Quem tava reclamando que não tem esquete de humor, agora tem todo mês, num dia fixo. Tem aqui o Deu na Semana. Enfim, fica ligado que tem um monte de novidade vindo por aí. Beijo.